Fala galera, beleza? Tranquilo? Galera, peço desculpas aí pela falta de vídeo né, correria, terminando o projeto do Doge lá, não fiz mais vídeo da moto né, não tinha muito o que mostrar, peço desculpa aí para vocês pelo som tá, tem um abençoado de um vizinho ali escutando funk, então não tem muito o que eu fazer, beleza? Cara, o que acontece? A moto ela deu um problema, ela estourou junto de cabeçote, tá bom? Então eu aproveitei para fazer a junta de cabeçote dela, fiz a parte de cima do motor, fiz a embreagem dela que estava patinando né, tinha começado a patinar a embreagem, eu fiz a embreagem, aproveitei para trocar a junta do, a junta não, as buchas do quadro elástico dela tá, troquei as buchas do quadro elástico E tirei o vazamento do retentor do câmbio aqui tá, o câmbio pingava bastante, arrumei o freio traseiro, então fiz bastante coisa na moto, gastei quase mil reais na moto tá, e agora já estou aproveitando para pintar o motor dela Tive um problema tá, eu estava aqui com um spray color jean, esse aqui é o verniz né, deixa eu ver, é o verniz Eu estava com um primer, cara, mas o primer acabou, infelizmente eu tinha só um pouco, e eu corri na, 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 numa loja aqui mais próxima de casa e peguei um primer spray também É, mas dessa marca aqui ó, tá, lab color, cara, uma bosta tá, uma bosta, olha só isso aqui, olha a diferença tá, desse lado aqui que eu fiz com esse É, e desse aqui ó, não dá pra comparar, não dá pra comparar, é, infelizmente É um pecado né, mas agora já tá tudo, é, já são seis horas da tarde, já tá tudo, é, tudo desse jeito né, mexido É, eu não vou lá comprar um spray primer da, da color jean, vai ficar assim mesmo É, mas não gostei, não gostei, infelizmente não gostei Mas fazer o que? Vamos ver o que que vai virar Depois de pronto eu, eu venho finalizando o vídeo pra vocês aí, tá bom? E se Deus quiser, em breve teremos novidades aí tá, do, do, do ômega, algumas atualizações aí, atualizações, beleza? Bom galera, a motoca tá, tá finalizada, tá bom? É, não ficou do jeito que eu queria Ficou com alguns defeitinhos, não sei se vai dar pra ver no vídeo, tá? É, o que acontece cara, eu usei metade de um primer que eu tinha aqui da color jean Que é um primer que eu uso já há algum tempo, bom E não deu pra fazer tudo, eu tive que comprar mais É, só que como já era, eram cinco e meia da tarde, o lugar que eu compro tinta é muito longe Não ia dar tempo É, então eu fui em um lugar mais próximo aqui e acabei pegando de outra marca O cara falou que era bom e tal Mas cara, era uma bosta O primer escorria, é, não secava Enquanto um ali secou em quinze, vinte minutos O outro ficou quarenta minutos e tava fresco ainda Horrível É, então foi assim mesmo Não teve como Mas eu pintei, envernizei, né? Esse aí é o prata É um prata pigmentado aí da Honda E cara, ficou legal Não ficou perfeito como eu gostaria que ficasse Mas melhor do que um motor sem tinta, tudo desbotado, feio, né? Com certeza ficou melhor do que um motor sem tinta Tá bom? Então essa foi a atualização da Motoka aqui Fiz bastante coisa nela Gastei uma grana pesada nela aí Uma grana que poderia ter ajudado a arrumar o ômega aí Mas é assim, né cara? A motoka que eu uso pra trabalhar Então eu tenho prioridades, né? O ômega não é prioridade pra mim Arrumo ele quando der Beleza? Aproveitando aqui pra vocês Então eu já vou fazer só uma pequena atualização É... Aproveitar o vídeo Ele tá sem a tampa de gasolina aqui Porque eu mandei fazer a tinta pra... Pra fazer o spoiler, tá? Pra pintar o... Pra fazer não, né? Pra pintar o spoiler Beleza? Então esse mês aqui eu vou... Ver se eu instalo um spoiler nele Mando pintar e instalo Tá bom? E agora é isso aí Depois vai ter acho que mais uma atualização aí pra vocês Falou? Abraço a todo mundo aí Deixa um like no vídeo E se inscreva no canal se você curtiu o conteúdo Abraço a todo mundo